Oiê, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim resenhar a base da Mari Maria, a Cover Up. A gente vai fazer uma resenha completa. Roda a vinheta! Então, essa base aqui é a nova da Mari Maria, tá? A outra antiga eu não tenho, então eu comprei essa daqui, tá? Então não tem como eu comparar uma e a outra. Mas a gente vai fazer uma resenha bem completa, tá bom? Ó, ela tá novinha, eu vou abrir com vocês aqui. Essa minha base aqui, eu acho que ela é um pouco escura. Ela é MM10. Não sei se dá pra ver, ó. Ela é a cor 10, porque só tinha a cor 1, a cor 10 e uma cor mais escura. Ah, eu comprei essa daqui na loja. Eu comprei na Fashion Makeup, tá? Eu acho que eu paguei R$30,00, R$29,90. Então, é o preço mesmo, tá bom? Aí eu vou fazer uma resenha com vocês. Eu vou passar metade do rosto pra vocês verem a diferença, tá? Deixa eu colher aqui. Aí depois a gente vai vendo conforme os requisitos que a base oferece, né? A gente vai vendo se ela cumpre com tudo que ela promete, né? Eu vou lendo com vocês no site e eu vou mostrando, tá bom? Eu vou aplicar esse lado com a esponjinha e esse outro lado com o pincel, tá? Eu peguei aqui um pouco aqui no doce da mão, ó. Ela é uma base... Ela é uma base, ó... Fluída, meia fluída, sabe? Ó, ela escorre. Viu? Não é muito densa. Vou falar que a outra cobertura é bem pesada. Marca muito. Eu não fiquei muito interessada em comprar, não, tá? Esse meu olho aqui não era nem pra estar fazendo maquiagem, ó. Esse meu olho. Viu como é que ele tá, ó? Ele tá, eu acho que com a bolinha aqui. Eu não sei se foi pelo outro vídeo que eu fiz de maquiagem esquecida. Não sei se foi um delineador que tava vencido. Falar em... Olha a diferença. De um lado com base e o outro sem, ó. Ela é uma base... Ela é de leve a média, tá, gente? Eu não acho que ela é uma base da cobertura pesada, sabe? Não acho isso. Eu acho ela com uma base... Uma cobertura leve a média, tá? Porque, ó... Ainda dá pra ver um pouco das manchinhas. Mas é o tipo de base que eu gosto, tá? Eu não gosto de base muito rebocão. Embora eu tenha muita, muita manchinha de espinha e tudo. Eu não gosto muito de base rebocão, tá bom? Mas olha, gente, ó... A princípio eu gostei, ó. Esse lado aqui aplicando com a esponja. Lembrando que foi só uma camada de base, tá? Ó, com a esponjinha. E esse lado aqui eu vou aplicar com o pincel. Mas de primeiras impressões eu amei. Vou aplicar esse lado aqui com o pincel. Ó, eu venho aplicando com o pincel Kabuki. Pega aqui, ó. Vou aplicar pra ver se a cobertura fica mais... Mais pesada, né? Porque ela falou assim que essa base era de média alta. E eu não achei, não. Ela falou que essa base também era pra ser aplicada com o pincel. Depois, no final do vídeo, a gente vai fazendo as considerações, sabe? Pra ver se é ou não. Ó, esse lado aqui foi aplicado com o pincel. Ó. A cobertura não muda muito, tá, gente? Eu gostei mais dessa parte aqui, desse acabamento. Que eu achei que ficou mais bonito, sabe? Meio que difundi com a pele. Eu não sei se é porque passou um pouquinho de tempo, né? Esse lado ainda não assentou muito na pele. Tá um pouco mais molhada, ó. Só que é uma base, gente, mate, tá? Ela é bem sequinha, ó. Ela, eu acho que ela acumula aqui, né? Mas ela é bem sequinha. Tá? Ó. Aqui eu vou dar acabamentinho assim, ó. Pra ver se ela entra mais na pele. Eu gostei de aplicar ela mais com a esponjinha, tá? O acabamento aqui, ó. Gente, mas eu amei essa. Eu achei que essa cor ia ficar escura pra mim. Mas deu certinho, ó. A minha cor é M10, tá, gente? Nossa, deu certinho. Gostei. Eu vou ler aqui um pouquinho da base, tá? O que a base promete. A base Mari Maria Cover Up deixa a pele aveludada e uniforme sem craquelar. Gente, eu realmente gostei. Eu achei ela mate, tá? Ela deixa a pele... Ela não tem um acabamento pesado, sabe? Reboco. Mas ela deixa a pele bem sequinha, ó. Muito boa. É resistente à água. Isso daí a gente vai testar, tá bom? Ela é resistente à água e ao suor. Oil free. E não acumula nos poros. Ó, gente. Gostei, viu? Eu, antes de aplicar a base, tá? Porque eu não... Eu já vi com a pele, né, preparada. Eu... Eu... Micelei minha pele com água micelar. E passei o hidratante, tá bom? Só foi isso. Eu não usei primer. Então, meus poros não estão muito abertos. É porque eu não tenho muito poros dilatados mesmo, entendeu? O que eu mais tenho mesmo de coisa na pele é essa daqui. Essas espinhazinhas assim, ó. Nessa aqui. Mas ela deixa a pele bem uniforme, tá, gente? Com pigmentos revestidos por aminoácidos para atenuar imperfeições da pele. A base uniformiza e disfarce marcas, manchas e cicatrizes. E olheiras de forma natural com longa duração. Então, assim, uniformiza. Ela uniformiza mesmo, tá, gente? Mas ela não... Você vê, ó. Ainda tá vendo. Porque na espinha, né? Não tem como a base ser alto relevo, né, gente? Sempre vai assim com a mesma. É... Ela... Ela não cobre a olheira, tá? Isso daqui eu não achei. Não sei se é porque minha olheira é, né? Um pouco mais... Roxa, assim. Mas ela não... Cobriu muito não, viu, gente? Nada como um corretivo, né? Não é porque eu apliquei só uma camada de base. Eu vou ver se ela aceita a segunda camada, tá bom? A gente vai já fazer o teste da água, tá bom? Porque eu vi que se você... Ela falou que ela é resistente. Ela não é a prova d'água. Então, se você aplicar água e passar o dedo assim, ela com certeza vai sair. Foi o que a Mari Maria falou, né, né? Passar mais um pouco aqui. E vou aplicar com a esponjinha. Gente, a esponjinha que eu tô usando é da Nina Secrets, tá? Vou aplicar com a esponjinha pra ver se eu aceito a segunda camada. Ó, fiz a segunda camada na metade do rosto. Ó. Gente, vocês ignorem o barulho, tá? Porque hoje é domingo. Tá todo mundo em casa que tá uma loucura por aqui, tá? Então, vocês ignorem. Ó. Apliquei na metade. Gente, com certeza aumentou sim a cobertura, ó. Pode ver a comparação da olheira, ó. Aumentou sim a cobertura. É uma camada a mais de base, tá? Então, se você quiser um acabamento mais... Reboco, mais pesado, você aplica a segunda camada, tá? Uma cobertura mais alta, né? Que eu quero dizer. Ó, cobriu bastante a olheira, tá? Mas eu ainda ia vir com o corretivo aqui, tá? Pra completar a minha pele. Viu? Mas, assim, ela aceitou super bem a segunda camada. Não craquelou, ainda não vincou, assim, nas minhas linhas. Tá? Porque eu tenho bastante linhas de expressão. Aqui embaixo do olho e aqui no bigode chinês. Então, eu vou aplicar desse lado aqui e já volto. Voltei, gente, ó. Apliquei a segunda camada em todo o rosto. Gente, primeiras impressões, eu amei. Real essa base. Parece muito minha base preferida, que é a da Nina, vocês sabem, né? A da Nina Cicordisco Aldora é a minha base preferida mesmo da vida. Eu nunca achei uma base tão boa quanto. Essa daqui, gente, é ótima. Mesma coisa, sabe dela? A não ser em quesitos de duração. Porque da Nina, ela dura muito, tá? Eu venho aqui, ó, trouxe um baldinho com água. Porque eu não tenho borrifador, tá? Então, eu vou aplicar as gotas aqui como se eu tivesse pego uma chuva, tá? Ainda bem que hoje tá calor, né? Deu uma boa molhada aqui, como se eu tivesse pego uma chuva. Como as garoas, né? Ah, eu vou esperar secar. Gente, eu não vou esfregar assim, porque eu sei que se eu esfregar, vai sumir. Porque ela não é a prova d'água. Deixa eu ver as gotinhas aqui que tá saindo, ó. Tá saindo gotinhas, ó, só com água. Tá vendo no meu dedo aqui, ó? Gotinhas só tão vindo com água. Não tá vindo com base. Ó, só com água. Ó, vou esperar secar aqui. Vou secar um pouquinho com o ventiladorzinho, ó. E já volto. Ó, gente, já secou, ó. Ela realmente não mexeu de lugar, tá? Ela continua aqui exatamente no mesmo lugar. A base, viu? Gente, eu tô amando essa base, amando mesmo. Tá? Eu vou fazer aqui o teste do papel higiênico. Era pra ter feito antes, só agora que eu lembrei, tá? Pra ver se ela transfere muito, tá? Minha pele tá seca já, já secou da água. Eu também, gente, não fiquei mexendo, tá? Eu só deixei secando mesmo. Aí eu vim abanando, meu ventiladorzinho descarregou, tá carregando. Então, já começou a secar com o secador. Ah, ó, meu papel, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu arrumar. Ó, meu papel tá branquinho. Branquinho, tá? Eu vou passar aqui. Um pouquinho. Gente, ela não sai nada. Nada. Vamos de novo. Gente, é impressionante. Ela não sai nada. Agora ela sai um pouco em volta do nariz, ó. Viu? Ela sai um pouco aqui em volta. Que é normal, eu acho também. Na zona T, gente, eu acho que ela vai sair mesmo. Não, não saiu na testa. Ela saiu só aqui, na abinha do nariz, tá? A gente vai falar um pouco sobre embalagem, tá? A embalagem dela é desse tamanho aqui. Ela é 30 gramas, tá? Ela é pequenininha, gente. Eu vou fazer a comparação. Essa daqui é da Nina. Ó, a diferença. Essa daqui é 30 ml. Eu não sei se isso interfere, né? Que eu acho que... Essa daqui é um pouco mais grossinha. É grama. Essa daqui é ml. Miligrama, né? Ó. A da Nina é a diferença. A da Nina. E a diferença é da... Boca Rosa. Gente, não é muita diferença, só que a gramatura é a mesma coisa, entendeu? Ela também é um pouquinho mais gordinha. Acho que isso aqui. Lembrando que a minha é na cor MM10. Eu acho que deu certo pra minha pele. Ficou bem... Gente, ela, tipo assim, ela... Tudo que ela cumpre, ela promete mesmo, tá? Só esse negócio de disfarçar olheiras, que eu não acho tanto. Só se você fizer a segunda camada que nem eu fiz. Aí sim, disfarça a olheira. Com a camada, gente, não disfarça. Só se você não tiver nada de olheira, que eu acho bem, né? Difícil. Entendeu? Mas essa daqui foi a base. Eu vou fazer a minha maquiagem aqui, que eu costumo usar, tá bom? E venho encerrar o vídeo com vocês. E venho encerrar o vídeo com vocês. Voltei, gente. Minha pele pronta, ó. Do jeito que eu fiz uma maquiagem mais básica, tá? Então, vou dar minhas considerações finais. Gente, comprem essa base. É maravilhosa. Muito boa mesmo. Eu amei. Ela é realmente resistente à água. Deixa a pele aveludada. Muito boa. Dá um banho. Nessa daqui, minha preferida, tá? Ali, pau a pau, sabe? Eu gostei muito, gente. Ela não é cara. R$29,90. Até no site da Mari Maria o mesmo preço, tá bom? Aí, consultem, gente. Compre que vocês vão amar, tá? Então, essa foi a resenha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like, tá? Escreva um comentário o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Deixe bastante like para me trazer mais resenhas. Como essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e me siga lá no Instagram, tá? É arroba Letícia Pedrosa 20. Lá tem conteúdos exclusivos, bastante rios, que eu faço por lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!